Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, nove dos 30 partidos que elegeram deputados nas eleições do dia 7 de outubro não atingiram o mínimo de voto chamado de cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Esses partidos não conseguiram nessas eleições uma bancada de pelo menos nove deputados federais em nove unidades da federação ou pelo menos um e meio por cento dos votos válidos distribuídos em um terço das unidades da federação, com no mínimo um por cento em cada uma delas. Por isso, perderão o direito de receber recursos do fundo partidário e participar do horário gratuito de rádio e televisão. A partir de agora, os partidos podem se juntar numa federação ou fazer uma fusão ou os deputados podem migrar para outras legendas. A cláusula de barreira foi criada para restringir o número de partidos em atuação dentro do Congresso. O Câmara de Baixo da Rádio TV Câmara vai discutir as consequências dessa regra com os deputados Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator de uma das propostas de reforma política que tramitaram na Câmara nos últimos anos, e Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, cujo partido foi um dos que caiu na cláusula. Deputados, esse é o primeiro ano que o Brasil efetiva uma cláusula de barreira. Qual o balanço que o senhor teria desse primeiro momento, deputado Marcelo Castro? Bom, essa cláusula que nós instituímos aqui no Congresso, ela é progressiva. Então, ela começa esse ano com 1,5% dos votos totais nacionais ou 9 deputados federais. Em 2022, serão 2% ou 11 deputados federais. Em 2026, serão 2,5% dos votos totais do país ou 13 deputados federais. E em 2030, serão 3% dos votos totais ou 15 deputados federais. A partir daí, ficarão os 3%. Qual era o consenso aqui do Congresso? É que 3% seria um número bastante razoável para ter esta cláusula de desempenho aqui no Brasil. Mas nós resolvemos, para os partidos poderem ter tempo de ir se adaptando, de fazer isso de maneira lenta, progressiva, começando com 1,5% e terminando em 2030 com 3%. Então, como você disse bem, dos 30 partidos que são representados hoje, que vão ser representados a partir de fevereiro aqui no Congresso, que foram eleitos, 9 não alcançaram a cláusula de desempenho. E isso é uma coisa que precisa ser chamada atenção. Isso é um caso único no mundo. Não existe nenhum país do mundo que tenha 30 partidos representados no Congresso. Eu fiz, quando eu fui relator da reforma política, eu fiz um levantamento nos parlamentos do mundo inteiro. Normalmente, normalmente, 2, 3, no máximo 4 partidos têm, em conjunto, mais de 80% dos votos do parlamento. Um país para ter 30 partidos representados no Congresso, o Brasil é o único. Então, é mais um caso que nós somos uma coisa estranha, diferente do restante do mundo. Agora, qual é a alternativa que você mesmo falou? São os partidos se fundirem. Então, partidos que têm ideologias semelhantes, eles podem se juntar. Quer dizer, um partido fez 5 deputados, suponhamos. O outro fez 5 deputados. Nenhum alcançou os 9 exigidos pela lei. Se eles se fundirem, eles alcançam. Então, é uma saída. Eles se fundem, botam o nome e, a partir dali, eles passam a funcionar em conjunto. Aí, eles voltam a ter o direito ao fundo partidário, que, no fim, é o que está sendo questionado, mas é o fundo partidário para o partido poder existir com o dinheiro público. Pois é, deputada Alice Portugal, a questão em torno da cláusula de barreira sempre foi uma discussão acerca da representação das minorias. A senhora representa um partido que tem história, que, historicamente, é um dos partidos ideológicos dentro do Congresso, que tem um perfil claro de partido político e não um ajuntamento de pessoas. Como é que a senhora avalia esse primeiro ano e qual o rumo que a senhora acha que os partidos, que são ideológicos, que têm uma definição própria, um projeto próprio, podem tomar nesse momento? Bom, Vânia, primeiro, um prazer estar novamente com você aqui e ao lado do deputado Marcelo Castro, que é um dos especialistas na matéria. Nós, do PCdoB, o tempo inteiro e temos estado, toda vez que estivemos na legalidade, tivemos no parlamento. Então, durante todos esses anos, temos debatido intensamente. Eu própria, como líder do partido, à época do debate, estudei profundamente a matéria. O PCdoB vai fazer 100 anos, daqui a 4 anos, tem 96 anos de existência. Esteve no parlamento em toda a sua vida legal. Hoje fez 9 deputados, podendo ser 10, porque tem um subjúdice com possibilidade de assumir. Mas não fizemos em 9 estados, porque fizemos 3 na Bahia e 2 no Maranhão. Então, na verdade, nós ficamos no limítrofe do cumprimento da cláusula de desempenho. Não fizemos 1,5, fizemos 9, mas não em 9 estados. Qual é a tendência? É a tendência de buscar uma fusão, uma fusão que mantenha a identidade, uma fusão que não conspire contra a história. Mas a verdade é que essa lei, ela foi uma lei tratada de uma forma assodada, foi já no apagar das luzes do indício do processo eleitoral confuso que estamos vivendo. Nós precisamos ter uma lei que, de fato, não trate os partidos como mesclas, como amálgamas. Os partidos, eles têm que ter corolário político, identidade, história. Um dos critérios, na minha opinião, deputado Marcelo, seria a quantidade de vezes que esse partido teve representações no parlamento. Porque, às vezes, ele não é grande como o nosso, mas ele tem uma solidez e uma raiz histórica no seu país que justifica a sua existência enquanto legenda. Por outro lado, é fundamental também tratarmos de que os partidos que existem e são grandes, qual é, de fato, o seu corolário, a sua identidade e o seu programa político no país. São frentes ou são partidos? E, portanto, é necessário retomar o debate de uma reforma política. É fundamental que essa nova legislatura debruce-se sobre uma reforma política real. Para o cumprimento da regra hoje posta, o PCdoB buscará essa fusão. Ou buscará, se legalmente estiver prevista, a federação. Mas nós vamos buscar ter direito a essa isonomia. E que isonomia é essa? Porque nós falamos de programa eleitoral gratuito. A gratuita é a veiculação. Mas ele não é gratuito. Ele é caro. Ele é muito caro. Para um partido como o PCdoB, que rola dívidas, é caro. É também fundamental que nós, digamos a população, que quando um parlamentar, e foi o Supremo quem definiu, pode autofinanciar a sua campanha, eu, por exemplo, fui candidata a prefeita em Salvador há dois anos atrás. O meu adversário, que venceu, é claro, apostava que eu teria 1%, eu cheguei a 15%. Mas ele entrou com milhões no primeiro dia da campanha e eu entrei com 10 mil reais. Então não há isonomia de condições. Nessa lei nós postulamos que houvesse um teto de autofinanciamento, mas o Supremo foi lá e definiu que era livre para cada cidadão se autofinanciar. Então é necessário haver isonomia e haver o mínimo de igualdade de oportunidades. Portanto, a reforma política, ela continua sendo uma necessidade, das várias necessidades que a democracia precisa ter do Brasil para sobreviver e que nesse momento está sob ameaça profunda. É importante que nós reflitamos sobre isso. Deputado Marcelo Castro, como é que você vê essas considerações da deputada Alice Portugal, acrescentando mais uma, a eterna discussão das minorias. Alguns partidos, mesmo que tenham essa restrição, em geral os países têm restrições mesmo ao acesso aos partidos, mas garantem essa participação de minorias, de deputados minoritários. Como é que o senhor vê essas regras? Poderiam ser mudadas? Isso é uma preocupação dos países que têm sistemas que elegem os seus parlamentares pelo sistema proporcional. Isso é próprio dos sistemas proporcionais, isso é uma das deficiências pelos estudiosos de sistemas eleitorais que o sistema proporcional propicia. Quer dizer, ele permite uma fragmentação partidária. Então todo o país que os representantes são eleitos por sistemas proporcionais termina tendo muitos partidos representados no Congresso. Então para isso, para evitar essa fragmentação, que ela não ajuda a governabilidade, nem ajuda também a representatividade, é que é instituído em muitos países uma cláusula de barreira. Diferentemente de nós aqui, como no Brasil a gente procura sempre dourar a pílula e fazer uma coisa mais branda, aqui é uma cláusula de desempenho. Na Alemanha, por exemplo, é cláusula de barreira. O partido que não alcançar 5% dos votos nacionais, ele não participa do parlamento. O deputado se elege, mas não entra. Ou seja, se o partido não alcançar os 5%, ele não vai ter, ele não tem nenhum representante no parlamento. Na Turquia chega a 10%, que é um exagero. Eu acho que 3% que nós colocamos aqui no Brasil a partir de 2030 é um número bastante razoável. Dá para a gente ter partidos médios, porque na verdade a gente quer no parlamento que haja partidos que sejam realmente representativos da sociedade. E aí essa representatividade será tanto maior quanto maior o número de votos que ele tenha. Isso não ocorre nos países que o sistema é majoritário. Por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos, na França, que o voto é distrital majoritário. Isso só ocorre nos países que os sistemas são proporcionais. Isso que a deputada Alice Portugal colocou, alguns partidos podem ser regionais. Então tem essa exigência de representação em todo o país, que favorece uma visão, uma nacionalização dos partidos. Uma das exigências da nossa Constituição é que os partidos sejam nacionais. A nossa Constituição exige isso aí. Os constituintes entenderam que os partidos têm que ser nacionais. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que a cláusula de barreira é indispensável, ela é necessária e o caminho vai ser esse. Os partidos que têm afinidades ideológicas, programáticas, doutrinárias, eles vão se fundir naturalmente. Não custa nada fazer isso. Mas que a gente precisa diminuir o número de partidos no parlamento, isso é absolutamente necessário e inquestionável. Nós somos uma anomalia. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Não tem nenhum país no mundo que tenha 30 partidos representados no Congresso Nacional. Pode ter países que tenham 100 partidos. Não tem problema. Agora, representado no Congresso, não. Normalmente, como eu disse aqui, dois, três partidos, no máximo quatro, normalmente em todo o parlamento do mundo, eles têm mais de 80, 90% dos votos do parlamento. Então, três, quatro líderes discutem um assunto que é importante, que é relevante para o país, discutem com as suas bancadas, discutem com a sociedade, chegam ao entendimento, rapidamente aquilo é votado e vai à frente. Aqui no Brasil, a gente passa dez anos para votar uma lei, passam três dias para votar um projeto de lei, de vai pela madrugada dentro, porque tem 30 partidos, quer dizer, tinham 25 partidos, várias lideranças. Então, o processo se torna muito complicado, muito complexo. E a gente vai falar de como isso funciona e por que também demora tanto aqui dentro, até para você entender, você que está aí em casa, mas depois do intervalo. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a cláusula de barreira com os deputados Alice Portugal, do PCdoB da Bahia e Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Deputada Alice Portugal, a gente estava falando dessa coisa da demora aqui no processo dentro do Congresso, a gente hoje tem 25 partidos funcionando. Com a cláusula de barreira, a tendência é que se mude também o regimento. Hoje todos os partidos têm direito à palavra do líder, a tempo de comunicação, enfim, tem diversos tempos durante a discussão que o partido tem direito. A senhora acha que isso deve mudar ou a senhora acha que isso restringe a discussão democrática? Na verdade, a demora da aprovação de regras legais no Brasil não se dá pelo número de partidos. Se dá porque, na verdade, nós temos uma visão de um sistema produtivo de leis no Brasil. O parlamento, a sua forma de funcionamento, ela precisa ser repensada, na minha opinião. Por exemplo, nessas duas semanas que nós aguardamos um segundo turno. Era o caso mesmo de reunirmos, gastarmos as passagens para virmos para Brasília? Ou nós puderíamos concentrar o mês seguinte à eleição integralmente? Então há uma cobrança de uma presença física, semanal, muitas vezes improdutiva. Então o regimento precisa ser revisto sim. É preciso controlar-se mais a ação parlamentar, que não se restringe ao plenário. As comissões produzem muito e você precisa produzir no seu Estado, ouvindo as pessoas, reunindo especialistas para trazer algo mais pronto para o debate, ouvindo o consenso da sociedade brasileira. Então é uma forma meio irracional de funcionamento. Eu acredito que mexer no regimento será importante. Mas eu quero voltar ao tema da reforma política, porque ela é inconclusa, assim como a nossa democracia é imperfeita. Ela é ainda juvenil e agora está sob ameaça profunda de retrocesso. Na minha opinião, as forças políticas deveriam desfilar socialmente livres do Brasil. Nós não somos um país onde tenhamos um primeiro-ministro. E há uma confusão de sistemas. Nós somos uma democracia representativa por voto proporcional nas duas casas legislativas. O poder legislativo não pode ser hipotrófico. Ele não pode ser um poder ajoelhado ao poder executivo. Que a tese da governabilidade seja a tese da domesticação do poder legislativo. Essa é uma questão fundamental. Então a visão é de que o poder executivo, ele tinha que comandar, que o seu, o presidente da república tinha que comandar o poder legislativo. Isso é um engano profundo para a natureza da nossa estrutura de três poderes harmônicos, do sistema presidencialista e do voto proporcional em duas casas legislativas. Portanto, eu sou contra a cláusula de barreira. Nós tivemos que construir um acordo de progressão dessa cláusula. Porque você mata partidos efetivos e erige, na verdade, frentes muitas vezes vinculadas pelo seu poder econômico, que foi o que derrubou a Dilma. Foi o ajuntamento econômico de um segmento que era maioria e virou, na verdade, transformou-se em minoria, porque uma parte da coalizão juntou-se a um outro espectro político no país, algo absolutamente inusitado. Você quem estava, quem levou uma presidente ao poder, a derruba porque se alia a forças econômicas e não políticas. E agora está essa confusão, essa amálgama inentendível, em que as assintricidades é que reinam nessa última eleição e que tomará posse em 2 de fevereiro aqui no Congresso Nacional. Então, na minha opinião, nós temos que voltar à reforma política. Voltar à exigência do corolário e do programa político e decidir. Nós queremos o parlamentarismo, então vamos ao parlamentarismo. Agora, se é presidencialismo e voto proporcional, nós temos que respeitar essa regra. E agora é fundir, fundir o máximo programaticamente possível e tentar fazer com que os parlamentares que foram eleitos tenham o direito à voz e a voto nessa Casa. Deputado Marcelo Castro, como é que o senhor vê essa questão do regimento? A tradição da Casa é de acolher e dar direito de representação, de liderança a todos os partidos. E a gente tem algumas situações que são curiosas. A Câmara elegeu, a rede, partido da candidata Marina Silva, elegeu um deputado para a Câmara, mas elegeu cinco senadores. Quer dizer, tem um peso político... Normalmente é o contrário, né? É, que é um peso. Se elege mais deputado do que senador, é claro. O senhor vai ter cinco colegas da rede. Pois não é? Porque o senhor também vai para o Senado. Será um prazer, né? Bom, eu queria, sem nenhuma dúvida, é uma necessidade imperiosa da gente continuar com a reforma política. Por quê? Nós somos uma anomalia. Do ponto de vista de sistema eleitoral, nós somos uma anomalia. Para não dizer assim, o sistema brasileiro não existe em canto nenhum do mundo. Ah, existe no Afeganistão, existe na ilha voando atu. É um troço, assim, muito estranho. Mas os países que a gente pode tomar como referência, as grandes nações do mundo, o sistema é completamente diferente do Brasil. Você imagina a irracionalidade do nosso sistema. Você mora em São Paulo, você é um morador de São Paulo. Aí você é eleitor. Aí aparecem os candidatos para você votar. Na eleição passada, sem ser essa agora a anterior, teve mil seiscentos e tantos candidatos a deputado estadual, mil quatrocentos e tantos candidatos a deputado federal. Ou seja, o eleitor vai escolher numa lista de três mil candidatos para ele escolher um e dizer esse aqui é o bom, esse aqui não presta. Como é que pode? Como é que a pessoa pode escolher no meio de três mil? Isso não existe. Qualquer país do mundo, qualquer país do mundo que possa receber o nome de civilizado, o eleitor faz a escolha entre poucos. Por exemplo, se ele é um morador dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ele vota no distrito dele. Quantos candidatos tem no distrito dele? É como se fosse uma eleição de prefeito, Alice. Tem três, tem quatro, tem dois, tem cinco. E ele vai ouvir, vai ver o currículo de cada um, o histórico de cada um, as propostas de cada um, o programa de cada um e vai decidir com um critério aquele que pode melhor lhe representar. É fácil de escolher. Ah, mas não está no sistema majoritário distrital, não está nos Estados Unidos, não está na Inglaterra, não está na França, você está em Portugal, por exemplo. Está na Espanha. O sistema é proporcional. Quando o sistema é proporcional, você não vota no candidato, você vota no partido. Quantos partidos concorrem? Vamos dizer, dez partidos. Mas, normalmente, tem três, quatro, cinco que dominam a cena. Então, você vai votar naqueles partidos ali, que você sabe qual é o programa, a que eles se propõem. Então, você já sabe que o PSOE defende a classe operária. Os outros defendem o Podemos, tem o, como é que chama, os cidadanos, que é de direita. Então, dependendo da sua maneira que você vê a sociedade, você acompanha um partido ou outro. Você vai fazer uma escolha entre quantos partidos? Entre poucos partidos. Então, essa anomalia nossa precisa ser extinta, não pode continuar. A defesa das minorias, que você falou aqui, há uma sub-representação. Normalmente, há uma sub-representação das mulheres, por exemplo, em todos os parlamentos do mundo. Mas, o Brasil é uma vergonha, uma vergonha internacional. Nós somos, nós estamos abaixo de quase todos os países do mundo. A gente está comemorando 15%. No meu projeto, no meu projeto, que infelizmente não foi avante, que eu introduzi aqui no Brasil o sistema semelhante ao sistema alemão, que metade dos deputados seriam eleitos pelo sistema distrital majoritário e metade pela lista em que o eleitor daria dois votos, um no candidato do distrito e outro no partido da sua ideologia, da sua linha de pensamento. Nada disso nós estaríamos discutindo aqui. Não há necessidade nenhuma de cláusula de barreira. Há necessidade de cláusula de barreira na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos? Não há. Então, e se existisse, não teria os efeitos que tem aqui, que nós estamos impondo hoje. E as minorias também estariam sendo representadas. Onde as mulheres têm uma maior participação no parlamento é exatamente onde o sistema é proporcional de lista. Na Argentina, por exemplo, a participação da mulher é efetiva, é muito maior do que no Brasil, porque o sistema é de lista. A gente... Eu preciso encerrar, mas eu quero tirar dos senhores o compromisso da gente. Você viu que eu apostaria, apostaria. De maneira muito rápida, é dizer, nós do Partido Comunista temos uma larga experiência em relação a eleger faróis. E nós fizemos essa autocrítica histórica. Nós achamos que nós precisamos, sim, não de anomalia, mas do caso brasileiro. Nós somos um país continental. E os Estados Unidos e a Inglaterra têm dois partidos ao fim e ao cabo. Então, a nossa opinião era que o voto deveria ser, sim, em lista, mas nacional e não distritalizado. Porque o voto de opinião, ele tem um papel fundamental. A Bahia tem 417 municípios. E a minha votação foi mitigada em 400. Então, porque eu defendo uma opinião. Eu não tenho redutos. O reduto, ele só favorece o poder econômico. Há quem tem o reduto e a estrutura dentro daquele reduto. Essa é uma outra discussão que nós temos que entender que a democracia no Brasil, ela teve, lamentável, o parlamento deveria ser o espelho plano e essa imagem ser, essa imagem real. Mas, na verdade, a imagem foi distorcida durante muitos anos. Pela força do poder econômico. Então, essa discussão, ela tem que estar entremeada na discussão dos sistemas. Como financiar e quem eleger. Eu preciso terminar esse programa. Eu queria o compromisso dos senhores da gente continuar, porque a gente nem falou da cláusula de barreira individual. O quociente eleitoral, que também trouxe algumas novidades aí, mas, infelizmente, esse Câmara de Baixo termina aqui. Você pode rever esse e outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto